Eu não sei nem como falar desse vídeo. Eu não sei nem como falar, cara. É muito trabalho, é muito sonho. É simplesmente um dia pro outro, dá muito ruim assim. Galera, basicamente... O canal DNXSGO tá sendo privado de postar os vídeos. É muito forte falar isso, tá? Porque... É um sonho meu, entendeu? Gravar vídeo e tipo... Tá fazendo isso que eu faço. Entende? Não poder fazer isso é muito difícil pra mim, entendeu? Eu não sei nem como falar isso pra vocês. É difícil, mano. É difícil. Eu não tô fazendo isso aqui por causa de... Simplesmente dinheiro ou fama ou coisa do tipo. Eu faço isso porque desde quando eu decidi largar tudo, entendeu? Eu vou gravar vídeo. Eu sabia que essa era a minha vontade, entendeu? Então eu não parei de fazer uma coisa por dinheiro ou pela fama ou por nada. Eu vou iniciar esse canal aqui, entendeu? Quem puder compartilhar aí pros seus amigos aí. Pedir pra galera se inscrever ao máximo aqui pra ajudar o DNX. Eu acredito que pode ter acontecido esse problema por causa do CSGO Polygon, tá? Por causa que acredito que site de aposta o YouTube não tá permitindo mais dentro da plataforma. Não como antes, entendeu? E minha intenção, tipo, pô, é CSGO, entendeu? CSGO Polygon era a minha intenção ensinar vocês a ganhar skins de graça. Eu apaguei todos os vídeos de CSGO Polygon no canal. É forte, velho. É forte. Vídeos que demorou muito tempo pra ser produzido. Muito tempo de edição, muito tempo de gravação, entendeu? Então fica assim, galera. Se vocês puderem compartilhar aí e se inscrever no canal, eu vou ficar muito feliz, tá bom? Valeu. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.